Vale a pena lembrar né? Afino do fluxo! Papo do reino Chefe e corinth É que hoje tudo mudou, mulher nada é como antes Hoje tudo mudou, mulher nada é como antes Meu bonde tá de grife, bem trajado e elegante Nas antigas eu te quis e você não me queria Nas antigas eu te quis, não queria até hoje Não admiro a dançada, minha das antigas Não admiro a dançada, minha das antigas Só porque ela cresceu e caiu na roda gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado Bumba, 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 bumba Mesmo movimento revelando essa safada Bumba, 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 bumba Mesmo movimento revelando essa safada Bumba, 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 bumba Bumba, bumba, bumba Mesmo movimento revelando essa safada Bumba, 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 bumba Pesado, jogando o beat, caralho Bumba, 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 bumba É que hoje tudo mudou, mulher nada é como antes Hoje tudo mudou, mulher nada é como antes Meu bonde tá de grife, bem trajado e elegante Meu bonde tá de grife, bem trajado e elegante Pensa que é rainha, pensa que é dançado Pensa que é dançado Bumba, 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 bumba Mesmo movimento revelando essa safada Bumba, bumba, bumba Maismo movimento revelando essa safada Bumba, bumba, bumba Para, 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 para Mais um movimento revelando, sai da praia Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e Big Game Diogo de Paratib